Aqui é o meu país Nos seios da minha amada Nos olhos da perdiça Na lua, na invernada Nas trilhas, estradas e veias que vão Do céu ao coração Aqui é o meu país De botas, cavalo e histórias De aras e sacis Violas cantando glórias Vitórias, ponteios e desafios No peito do Brasil Me diz, me diz Como ser feliz Em outro lugar Me diz, me diz Como ser feliz Em outro lugar Aqui é o meu país Dos sonhos sem cabimento Aqui sou um passarinho Que as penas estão por dentro Por isso aprendi A cantar Voar, voar, voar Me diz, me diz Me diz, me diz Como ser feliz Em outro lugar Me diz, me diz Como ser feliz Como ser feliz Em outro lugar Me diz, me diz Como ser feliz Em outro lugar Me diz, me diz Me diz, me diz Me diz, me diz Me diz, me diz, me diz Me diz, me diz, me diz Me diz, me diz, me diz Abertura